Antes de qualquer coisa, aí sim, vou voltar aos agradecimentos que eu já fiz e também da importância desse curso aqui, cara, que eu acho um fato fundamental, assim. Primeiro, agradecer a Francisca e, antes dela, o Rafael Tristão, que é defensor público, né, ele aqui de São Paulo participa do curso também, ele me indicou para as aulas, foi um prazer imenso, assim, eu conheci ele aqui na UF, em Volta Redonda, ele deu aula aqui um tempo e pegou uma disciplina junto com o professor Taigua. Claro, eu conheci aqui, a gente teve a oportunidade de sair algumas vezes, assim, um sujeito fantástico, cara, fantástico, quem conhece sabe o tamanho da grandeza do sujeito, assim, do coração e da boa vontade, né, e participar da iniciativa desse curso aqui só faz, tem mais certeza ainda que da importância desse espaço, né, e sobre a importância desse espaço também é fundamental a gente falar que é único, né, isso aqui é, de fato, é o paraíso do preparatório para concurso público, assim, eu acho que se todo concurso, curso preparatório, não pensassem em dinheiro, né, pensassem em subsistir, claro, né, e preparar pessoas, de fato, a gente teria uma outra realidade dentro do funcionalismo público, principalmente criminal, né, a gente tem um déficit enorme, mesmo com o rigor absurdo que tem o concurso da defensoria de São Paulo, e mais eu falo pela do Rio, né, então, pelo rigor enorme que tem a prova, que não é uma prova fácil, todo mundo sabe, mesmo com o rigor que tem, mesmo com a visão crítica que tem, mesmo com os defensores que tem, a gente consegue produzir seres humanos que são os concurseiros, né, ou seja, tem concurseiro em todo lugar, e o que a gente tem que evitar é isso, né, não é porque o sujeito é concurseiro, não, é porque o método que se estuda para concurso hoje em dia é desastroso, são os esquematizados, manuais de quinta categoria, e isso, assim, destrói o conhecimento jurídico, só, gente, só quem advoga, só quem estuda, só quem lê sabe do quão ultrapassado, o quão ruim, o quão patético chega a ser alguns livros preparatórios para isso, assim, alguns cursos preparatórios para isso, assim, é uma redução drástica, é invenção de teoria que não tem zero comprovação científica, zero estudo, e o, e assim, né, claro, o mestrado e um doutorado não significa que você vai ser atingido por um raio de luz e vai ficar inteligente, né, não é porque o cara é mais inteligente porque tem um título acadêmico, não acredito nisso, mas significa que o sujeito passou por um rigor ali, né, em tese, passou ali por uma análise rigorosa de tese, de pesquisa, de comprometimento científico, comprometimento com o que fala, né, com as coisas que escreve, sobretudo, então, isso coloca num patamar de, assim, tá avaliado, tá, assim, avaliaram esse sujeito aqui para ele poder falar sobre um tema específico, pelo menos, que é o tema da tese do mestrado, né, ou da dissertação da tese, e isso o capacita, então, a capacitação que decorre disso, claro que não é, ó, né, a gente sabe que não é assim, mas tem professores que estão nesses modelinhos de cursinho que não tem nem, faz chacota disso, né, de um certo, faz uma chacota de um academicismo, assim, que pode ter os defeitos que tem, o ego que tem, os problemas que tem, mas é absolutamente fundamental, né, a gente não constrói teoria sem passar por um crivo rigoroso de ciência, um crivo rigoroso de outras pessoas que sabem mais que você, que conhecem mais, que tem poder de te criticar, né, vai numa banca lá de tese para você ver o bom criticado o sujeito é, não vai ficar ali abraçando, você está ali para não destruir o sujeito, mas para questionar o método que o cara utilizou, os resultados que ele chegou, etc. Então, isso é fundamental, e esses professores, às vezes, fazem questão de levantar uma bandeira, de falar assim, olha, eu sou só promotor de justiça e não me interessa o resto, né, eu vou estudar aqui, vou fazer meu manual, vou vender livro, e no final, não me interessa se isso aqui está certo ou errado, né, se você pegar o livro do Rogério Greco, e assim, muito li na graduação, e vai lá na parte de imputação objetiva, se ele não corrigiu, e aí depois até, se não quiser no privado, pode me passar a edição, que eu passo a edição que eu tenho, porque eu tenho esse livro, e está errado, é erro crasso, é erro crasso, né, fala que a imputação objetiva deveria se chamar, não deveria se chamar imputação objetiva, aí faz uma mistura de dó e culpa lá, mas assim, mas se é imputação do tipo objetivo, né, mas assim, é óbvio que deveria se chamar o nome, o sujeito tem a pretensão de falar que o nome está errado, que a tradução chegou no Brasil errado, eu nem sei se ele fala alemão, mas assim, imagino que não, pelas referências bibliográficas que ele usa no livro, não tem no livro alemão, então o cara não está muito preocupado, e veja, isso está colonizando o pensamento dos concurseiros, gente, tipo, então a existência de um curso como esse, que tem na grade professores, assim, excelentes, né, e me tiro dessa, porque vou fazer uma outra minha culpa aqui daqui a pouco, mas que no geral é constituído de professores de excelência, né, falei isso no início, né, você tem o Maurício Dieter na aula de quimbiologia, você tem o da vida no aula de culpabilidade, né, você tem professores, assim, que são, constituem a base do que a gente sabe, que é pouco, a gente sabe que é pouco, mas o pouco que a gente sabe, a gente deve muito a essas pessoas que estão aí, né, e que estão há anos estudando e produzindo, então vocês terem esse contato, ter essa oportunidade de estudar por um conteúdo de fato sério, né, vale a pena, vale a pena, lógico, a gente sabe que aqui também é um instrumental, tudo que se fala aqui não é que, ah, não, então eu vou virar o maior criminólogo da história, é bom, né, é bom você estudar muito criminologia, mas também não é só criminologia que você vai estudar, né, você vai ter que estudar penal, processo penal, processo civil, empresarial, tributário e não sei o que mais, mas muitas matérias, então, claro, você tem que saber também onde pisa seus interesses, mas estudar com responsabilidade, estudar conteúdos sérios, aprofundados, que minimamente aprofundados, né, que não precisa ser um livro mais denso que você encontrar, mas também não precisa ser aquela coisa patética de modelão, né, então a existência desse curso aqui, participar dessa aula é uma coisa que pra mim, eu fico muito feliz, de verdade, fico muito agraciado, assim, de poder dar uma aula pra todos e todas aqui do curso. Bom, meu nome, agora eu vou me apresentar, quem não conhece, eu cheguei da aula de criminologia clássica, escola clássica que se denomina, né, meu nome é Edson Amaral, sou professor de criminologia e direito penal, faço mestrado na UERJ, a minha orientação é do professor Nilo Batista, com muita sorte, não é mérito, é sorte mesmo, mas, assim, fico muito feliz de poder compartilhar com o bigode os pequenos avanços da minha pesquisa. Eu faço uma pós-graduação na UF também em Volta Redonda, em residência jurídica, então atuo também junto na assistência popular aqui, advogo criminal. Então, assim, tô também engateando e não muito distante do conhecimento de vocês, né, acredito que aqui, talvez, o tempo de formato deve ter, se assemelha muito a muitos colegas e colegas. Então, acho que, enfim, tô aqui também pra aprender, a gente compartilhar, saber junto, né. Agora, uma questão fundamental, né, a aula de positivismo, tem no YouTube a aula do professor Maurício. Gente, assim, é o Maurício Dittler, né, assim, o cara é, de fato, excepcional, né, assim, é um cara que eu respeito e admiro muito, né, tá lá no YouTube as aulas, acho que são quatro, cinco aulas de criminologia na escola clássica e o positivismo, na escola positivista, é um excelente conteúdo. Seguiem por lá, foi também o material que eu me guio, né, claro que não é só aquilo, né, tive a oportunidade de estudar com a professora Vera também, que tem uma visão um pouco diversa, até mesmo de criminologia, do professor Maurício, do professor Juarez, e, assim, não vou falar que me filir uma corrente seria uma pretensão minha muito grande, mas, assim, compartilho da visão muito mais do professor Maurício, mas também admiro e respeito muito a posição da professora Vera, do professor Nilo Batista, que, sem dúvida, guiam esses grandes intelectuais que nos movem, né, que estão por trás desse pouco conhecimento que a gente sabe. Então, assistam lá o vídeo do professor Maurício, recomendo, assim, isso não é pra aula, pra prova, é pra conhecimento geral mesmo, mas, sobretudo e fundamentalmente, leiam a criminologia da repressão do Juarez Cirino, o livrinho, que, assim, espero que tenha em PDF, se não tiver, a gente dá um jeito aí de violar um direito autoral aí dele, assim, porque eu acho que é justo, né, nem todo mundo tem a possibilidade de pagar 70 reais, quem puder, compre, evidentemente, né, quem puder, compre o livro do professor Juarez, quem não puder, empreste, pega emprestado, tira uma cópia, tira uma xerox do colega, porque é um livro fundamental e trata especificamente sobre a criminologia da repressão, que é o positivismo, né, então, ali tá a base de tudo que eu vou falar aqui, de tudo que, muito, né, muita parte do que o professor Maurício fala também, então, é importante, é um livro fundamental, é um marco fundamental da crítica ao positivismo. também, já recomendo de leitura, a professora Vera, ela tem um artigo, que é um artigo bem pequeno, chama O Positivismo como Cultura, vou abordar alguns tópicos aqui desse artigo na aula, e também é fundamental, a professora Vera vem fazendo uma crítica ao positivismo, assim, sobre uma outra perspectiva do professor Maurício, mas também uma crítica severa ao positivismo e as consequências dessa naturalização, dessa, a forma em que isso chegou no Brasil e diz ela, na frase dela, o positivismo não é só uma forma de fazer, de trazer conhecimento, de criar conhecimento, mas uma forma de sentir, né, na subjetividade, principalmente nossa, do brasileiro, que passou ali pela colonização e que chega aqui hoje em dia com uma facilidade que a gente vê, inclusive nessas novas teorias sobre, que vão tentar trazer neurociência, né, e tentar trazer, de fato, ali, você vê que tem uma lei, 11 mil, não sei quantas, não sei, de cabeça, a lei que instituiu, tem também no pacote anti-crime agora, mas antes já tinha uma lei muito antiga, que tem até um professor, que é um amigo, professor de antropologia, o Vitor Richter, que ele escreveu muito sobre essa lei, que é sobre identificação criminal por DNA, e assim, quanto desastros isso é, que não foi muito pra frente no Brasil, eu acredito, pelo que eu li, por uma questão de estrutura mesmo, né, assim, a gente não conseguiu formar um banco de DNA completo, utilizável, etc., que bom que não conseguimos, mas ali ainda há, segundo ele, e eu pouco, assim, digo a partir dos relatos da tese dele, ainda há, e isso é uma coisa interessantíssima, depois eu passo também pra quem quiser ler, há uma discussão enorme dentro dos congressos de medicina forense e psicologia forense sobre essa questão, sobre a mente criminógena, né, o sujeito patológico, criminoso patológico, né, o sujeito ali que traz em si um certo deformidade que faz com que ele seja um criminoso, né, então estão atrás disso até hoje, e isso é uma eterna continuidade do que o Lombroso desenhou, né, desenhou de uma forma mais ou menos mudada hoje em dia, né, mas é isso. Então, essas são as considerações iniciais que agradecer todos e todas, também os presentes, e vamos lá. Bom, eu dividi aqui a aula sobre positivismo, eu vou traçar em linhas gerais, vou falar basicamente sobre linhas gerais, porque, como eu falei, é evidente que é necessário, gente, peguem o livro A Criminologia da Repressão, é um livro curto, muito curto, que vocês ali, é cento e poucas páginas, e é um livro tão fundamental, que assim, e tão pequeno, que não faz tanto sentido não estar tão dissipado entre todo mundo que faz a crítica ao positivismo, né, virou um bordão, né, o Lombroso é quase que um sujeito que todo mundo fala, né, ah, Lombroso, o cara que faz estudo ali criminologia, passou o que se denominou como escola clássica ali o iluminismo, você já tem o Lombroso e vem as caricaturas ali de quão perverso o Lombroso foi, né, mediu o sujeito com o nariz, mediu a mão, e que ali falava que o cara com a mão grande é o criminoso, né, aquelas coisas que é um pouco assim deturpada do que se constitui mesmo a complexidade do pensamento do sujeito, né, são cinco edições, completamente revistas do Homem Delinquente, né, o sujeito publicou de 56 a 72, eu acho, reviu o livro de uma maneira sistemática e, assim, aceitando e ponderando críticas, né, a primeira edição tem 200 páginas, 200 e poucas páginas, a última tem duas mil páginas, assim, então não é um sujeito que tava ali de bobeira, ah, vou aqui fazer uma consideração absolutamente que pode ser racista, que pode, enfim, ser absolutamente perversa para fins de criminalização no futuro, né, vou criar aqui o mal, né, da, assim, o grande, um certo, uma certa forma perversa de ver o estudo que se faz, né, pelo contrário, né, se partir de uma lógica absolutamente objetiva, de uma lógica de pressupostos neutros, né, então, assim, a partir dessa lógica e se construir um pensamento que, claro, é obviamente que é bizarro, é bizarro, são resultados bizarros, né, mas os resultados são bizarros, né, o esforço do sujeito não pode ser considerado como um esforço desnecessário, até porque o esforço que o positivismo trouxe, os resultados concretos do positivismo trouxe até mesmo para o desenvolvimento da criminologia e o principal, o principal, para a gente, a partir da crítica ao positivismo, é conhecer o positivismo para poder criticá-lo, né, e depois, a partir disso, a gente consegue dizer, por exemplo, o que que não é, né, o que que não é, por exemplo, uma determinante, uma determinação, o objetivo e concreto do crime, do criminoso, né, o que que não constitui o criminoso, né, é evidente que hoje a gente pode falar com muita segurança que fatores biopsicofísicos não determinam, assim, podem até, né, e fala isso o professor Maurício Ditter, pode ter uma pequena influência ali, tem hormônio, tem isso, tem aquilo, e daí que partem também as neurociências, pode ter uma influência ali, mas não determina, não gera uma causa, um efeito causal, uma relação causa-efeito entre nenhuma probabilidade, né, que é, veja, o que o Lombroso disse, isso tá estampado no livro lá, não é uma relação causal e determinista rigorosa, é uma possibilidade, uma possibilidade, né, de que aquele sujeito ali, ele tenha, por ter as características que tem, é bem possível que ele, é, externe, externe em algum momento da vida dele, por outras circunstâncias também, né, que ele nunca negou, Lombroso, né, por outras circunstâncias externas, que ele externe aquela, aquele atavismo, né, aquela degenerescência que vem com ele de genético, vem com ele, enfim, desde quando ele nasceu, por geração, por ele reproduzir, né, o atavismo, a gente vai passar isso aqui, eu tô dando linhas gerais, já antecipando muita coisa, mas, pro reproduzir um defeito genético de gerações anteriores, né, que é, veja, o sujeito que nasce com, hoje em dia a gente, você tem muito isso, imagina, tem gente que não nasce com ciso, eu tenho três, nenhuma pessoa que eu conheço que tem 23 anos tem ciso mais, velho, tem ciso mais, então imagina se nascer com ciso fosse um símbolo de atraso, né, o sujeito é atávico porque ele reproduz, hoje em dia, imagina se fosse normal ninguém ter ciso e que nasça uma criança com ciso, né, então seria, olha, o sujeito reproduz algo de atraso da espécie dele, né, então por isso aqui ele é um ser atrasado, porque todo mundo se desenvolveu, menos ele, coitado, né, então coitado, é isso que a gente tem que dizer pra ele, então esse sujeito, por ter um ciso agora, é possível que ele, ele tá, ele já demonstra algo interior, né, ele externa algo que é um atraso, atávico, algo atávico que não vai determinar, mas dependendo de determinadas circunstâncias ele pode externar aquilo ali como comportamento violento, né, e aí então assim, tomem cuidado com quem tem ciso, né, seria basicamente essa no nosso positivismo de exemplo aqui. Então, é fundamental, e gente, eu vou tentar sempre ser assim, é, eu sei, não estudo pra concurso, não estudo pra concurso mesmo, assim, nunca pensei nisso, comecei, até pensei uma época, mas depois decidi advogar, enfim, então não é uma área que eu me ferio com certa segurança pra dizer assim, olha, isso cai na prova de estudo, não, não é assim, não sou assim, não estudo dessa maneira e nem preparo, penso em preparar as pessoas que estudam pra concurso dessa maneira, mas é de compreender, né, e entender o porquê que é necessário compreender isso, né. Bom, numa prova objetiva, eu imagino que caia uma questão ou duas, né, agora, numa prova dissertativa e numa prova oral, é absolutamente fundamental não decorar, é óbvio que não é, externar a capacidade que vocês têm pra dissertar sobre esse assunto, né, externar o que vocês sabem, externar o que vocês sabem sobre criminologia, necessariamente pressupõe um conhecimento sobre o que que era ali, o que se chama de escola clássica, o que se chama de escola positivista, o que se chama de uma criminologia norte-americana e o que que se chama de criminologia crítica, né, quem são os principais pensadores, né, então é a noção fundamental de entender por que isso, né, por que que a gente, por que que o positivismo é importante e por que que superar o positivismo é absolutamente mais importante ainda, né, entender essa caminhada é o fundamental, é o que vai fazer vocês serem pessoas, de fato, é intelectuais, né, que é você, a partir da própria reflexão crítica que faz o determinado pensamento, determinada teoria, você extrair daquilo ali o máximo que consegue, voltar e voltar e voltar e voltar, quantas vezes forem necessário pra vocês assimilarem a necessidade de compreender aquilo pra depois criticar, né, se você não tem um domínio do objeto, você não consegue expor, né, nenhuma de suas determinações e muito menos, né, criticá-lo, né, expor por que que isso aqui tá errado, então é necessário isso, não é necessário assim, imagino que vocês ouviram isso, né, ouvirou uma certa, o professor Maurício fala muito, né, de não se fazer uma crítica absolutamente banal à fundação da criminologia positivista, não é endossar, é evidente, é conhecer pra poder criticar. Então leiam também, Homem Delinquente, cuidado com as edições e com as editoras, isso aí extremamente assim, ainda mais são cinco edições, assim, ou de duas mil páginas, eu nem sei se isso veio pro Brasil, confesso que eu lia só a cópia da primeira edição, então sei dos problemas que tem com relação, não é a última versão, então, pra dar uma aula, e assim, de uma questão de honestidade intelectual mesmo, pra dar uma aula sobre o Lombroso aprofundado, você tem que ter lido, evidentemente, as edições, todas, para poder, ou pelo menos a última, para dizer, olha, com segurança, Lombroso morreu pensando assim, né, mas, mas, como que o objetivo aqui não é vocês serem, formar especialistas em Lombroso, o objetivo é vocês compreenderem a criminologia positivista e a sua importância e seu papel, e a sua desimportância também, né, e seu papel fundamental no direito penal e na criminologia, de hoje, na política criminal também, é compreenderem as gerais. Bom, então, eu vinha dizendo, não lembro o que eu vim dizendo, gente, peço desculpa também, é porque falo tanto, como vocês já viram, falo muito, né, então eu vou me perder algumas vezes, e por isso que eu tenho o meu roteirinho aqui de estudo, e assim, qualquer perda nesse sentido, eu vou voltar a ele aqui pra descobrir onde eu tava, enfim. Dizia, eu, que dá importância de se estudar, então, o positivismo, né, o positivismo. Aqui, e aí, é um conceito que eu gosto muito, que é do professor Maurício, né, que é a definição de criminologia, né, criminologia, um estudo das determinações do crime, né, estudo das determinações do crime. Com o passar do tempo, o grande cerne, o grande eixo central da compreensão da criminologia enquanto ciência, né, enquanto estudo, enquanto algo a ser analisado, é compreender cada importância dessas categorias, né. Então, significa que, ao passar do tempo, hoje em dia, a flexibilização que se deu a cada categoria de estudo, né, e determinação e crime, né, estudo de determinação e crime, se deu e aconteceu, claro, foi acontecendo no decorrer de cada pensamento criminológico. Na criminologia clássica, você não tinha uma preocupação com isso, né, porque a partir do momento que você atribui o comportamento criminoso ao livre-arbítrio do sujeito, o sujeito pratica porque é livre, né, então, as respostas estão esgotadas no próprio, nos próprios pressupostos, né, então, olha, sujeito é livre, não há por que se questionar a liberdade do sujeito, né, sujeito é livre, ele matou porque quis, ele roubou porque quis, ele fez isso porque quis, né, e a grande cerne questão, né, dessa grande virada que se deu a partir do positivismo é de dizer, olha, rir da cara de quem defendia o livre-arbítrio e dizer, na verdade, não, os seres humanos são determinados, não há livre-arbítrio, né, livre-arbítrio é uma piada, e essa discussão parou no século XVIII, XIX e XX, né, ficou naquela lei livre-arbítrio, e até hoje tem, até hoje existe essa discussão sobre livre-arbítrio e determinismo, mas a partir dos pressupostos metodológicos do positivismo, uma pretensão de universalidade, objetividade e de traçar uma relação causal, determinista de acontecimentos, né, explicar o fenômeno a partir das suas causas, explicar os acontecimentos humanos, né, vai o Darwin lá, em 1859, eu acho que é a origem das espécies, descobre a causa do ser humano, né, da onde o ser humano, por que que o ser humano é o que ele é, da onde o ser humano veio, né, como que isso se explica? E ali, nesse, no século XVIII e XIX, tinha, assim, uma grande imaginação de que essas ciências, o positivismo no geral, essas ciências que trabalhavam com uma empiria, uma constatação objetiva dos fenômenos, com essa pretensão de neutralidade, atingiu o ápice, né, que parecia não haver limites dentro das ciências. Então, isso tinha uma carga muito importante, né, isso revolucionou o pensamento que encampou a Europa continental ali, pelo menos a Europa central inteira, né, com uma grande facilidade de expansão do conhecimento, justamente pela importância que tinha de como isso demonstrava uma certa evolução, né, uma nova visão, né, uma grande ruptura no pensamento anterior. Você conseguia explicar agora com uma tranquilidade da onde vinha cada coisa, de como cada coisa se determinava, qual era a relação causa-efeito de determinado objeto, determinado fenômeno. Isso sim, sem dúvida, teve um impacto enorme. O Lombroso se insere aí, né, não é o primeiro sujeito a estudar sobre, estudar pessoas, estudar, tentar traçar determinações biopsicofísicas de criminosos, mas eu achei que teve o maior impacto, né, teve pessoas antes dele, até mesmo no século XVIII, você já tem pessoas estudando, né, sobre a causa de acontecimentos criminais, de comportamentos criminosos, de sujeitos criminosos, né. Só que o Lombroso que ele fez foi justamente passar a vida estudando isso, né, com um rigor científico absoluto e de chegar e, literalmente, né, a partir de uma objetividade concreta, medir seres humanos, comparar seres humanos, abrir seres humanos e ter uma comparação. Pode parecer esdrúxula, mas o cara comparava criminoso e militar, né, que seria sujeitos ali da marinha, etc., do exército, ele ali comparava os sujeitos. Está logo nas primeiras passagens do Homem Delinquente, ele fala isso, olha, eu estudei para a primeira análise, acho que com relação das tatuagens, nove mil e poucos sujeitos, né, e tantos outros soldados. E fiz uma comparação de o que significava tatuagem para cada um dos dois. Isso é uma pesquisa, assim, né, uma pesquisa experimental que, se você vê hoje em dia, você tem, no mínimo, ali uma certa causa, certa perplexidade, né, você analisa aquele fenômeno e fala, olha, então, peraí, né, o que significa tatuagem do marinheiro? E o que significa tatuagem do criminoso? A mesma, né, estou falando, assim, do que que tem mais? O que que marinheiro tem mais? Qual, o que que um criminoso, um criminalizado, né, hoje em dia, de poder dizer, tem mais? Por que que ele faz isso? O que que determina ele fazer determinadas coisas? Então, assim, é um impacto enorme, é um impacto enorme na antropologia criminal, a qual ele se filia, né, isso tem um resultado bem assim, né, que você lê o livro, você, claro, os resultados finais são drásticos para fim de análise, mas é um, são baitas, são resultados de se refletir, né, claro que, novamente, né, a gente já está no marco que não dá para voltar nisso mais e dizer, olha, então, há possível dizer que há causas concretas de crime, né, não, mas nem isso ele dizia, mas hoje em dia também muito menos, né, com a crinologia crítica, né, sobretudo radical, isso não tem espaço mais para isso, a gente não consegue mais estabelecer nenhuma relação causalista, né, nem tem porquê mais fazer isso, então, assim, isso está para trás, mas compreender isso é absolutamente fundamental para a gente partir da nossa crítica, certo? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Desculpa, a gente passou uma moto aqui dentro do meu escritório, que eu acho, não sei se ouviram ainda, bom, é, então, vamos lá, né, passar sobre agora a criminologia, positivismo, a escola, positivismo no geral, né, deixa eu ver se eu pulei alguma outra coisa aqui, bom, é, eu disse já, né, a partir do século XIX, surgiu o positivismo, essa matriz fundada na estrutura de causalidade, na pesquisa da relação causal, buscando objetividade e universalidade, porque o que você pressupõe é, olha, a partir, vê o exemplo do Darwin, né, a partir de um estudo esquemático aprofundado, eu consigo explicar a causa de um fenômeno, e isso gera, gera por si só uma universalidade, essa é a pretensão, a busca por universalidade, expandir o conhecimento para que esse conhecimento se aplique para todas as áreas, e que a gente possa, de fato, ser algo constituído a partir da ciência, né, a importância que se tinha um conhecimento científico no positivismo é enorme, é enorme, né, fundou ali, Conte fundou uma religião, né, uma religião, uma religião positivista, tem no Rio de Janeiro, tem no Rio de Janeiro, é piada não, mas tem no Rio, então, assim, a importância dessa, da pretensão disso, a pretensão dos positivistas, sobretudo Lombroso, era de estabelecer um marco fundamental para dizer, olha, tanto que, assim, sem nenhum apego que possa passar pelo ego, né, do sujeito, como se tem muito hoje em dia, né, o apego de dizer, olha, estou errado, refaço, refaço, reescrevo, refaço, reescrevo, e ficou refazendo a pesquisa durante a vida dele, né, e deu essas cinco edições do livro. Pois bem, como falei, então, dessas premissas fundamentais, né, causalidade, neutralidade e quantificação, que estão, sobretudo, traduzidas nessa pretensão de universalidade do conhecimento, assim como a gente tem hoje em dia no conhecimento científico no geral, seja o método adotado, né, você tem a pretensão de se transformar aquilo ali a partir de um dado concreto, resultado de uma produção científica, uma universalidade, que isso possa expandir, né, ainda que dentro dessa universalidade caiba certo um pequeno relativismo, nem dá conta, pelo menos, de um fenômeno do modo integral, até porque todo objeto está em andamento, né, então, a gente está estudando uma coisa hoje, amanhã é outra, e depois é outra, e depois é outra, então, a universalidade que se pretende a partir de determinado objeto é sempre relativa, porque o fenômeno está sempre em mutação e sempre sofrendo reflexos, né, que acaba, lógico, tendo influência no resultado da sua pesquisa. Bom, então, 1856 foi esse primeiro livro, O Homem Delinquente, né, foi um grande livro da criminologia e qual ali, recomendo a leitura, gente, assim, uma leitura interessante, como eu falei, de uma certa perplexidade de você ler ali os resultados, principalmente porque em muitas horas você fica, é muito, gera certo incômodo, mas é um resultado que, assim, a princípio, se não fosse as premissas do pré-suposto, você ia falar assim, olha, né, e como tem gente que olha, eu li o livro, o livro que eu tenho, que é uma edição questionável, eu já li outras edições, mas essa que eu tenho, particularmente, eu comprei tem muito tempo, então, não me liguei na hora de comprar, comprei lá, bati no Google, O Homem Delinquente, apareci o primeiro lá, comprei. O sujeito que faz o prefácio, que eu desconheço, porque não tem o nome, o sujeito se escondeu, se escondeu no prefácio, ficou com vergonha, não tem o nome dele. O sujeito que faz o prefácio, ele simplesmente endossa o que se produziu pelo Lombroso, né, e fala umas coisas, assim, desastrosas, deveria ser estudado só o prefácio, né, pra gente saber, assim, o nível que se tem da compreensão sobre o Lombroso, né, não entre os criminosos, porque o sujeito não é um criminoso, eu acho, porque ele fala muita coisa, são quatro páginas, desastrosas, desastrosas, recomendo muito a leitura, vocês vão ver lá do sujeito falando, endossando muito a produção do Lombroso, sem nenhuma crítica, abarcando aquilo aí como se fosse assim, olha, sujeito colocou a análise, assim, ele trouxe resultados concretos sobre quem são os criminosos, né, quem são os criminosos, quem são as pessoas desviantes, né, como elas se constituem, como elas se formam, né, são seres atrasados, ele não faz uma crítica, ele endossa isso assim, ah, pode ser até que isso não seja uma verdade absoluta, mas é fundamental nós analisarmos isso aqui, ter uma certa dúvida com relação a isso, e assim, não são as palavras deles, evidentemente, mas leiam, e são quatro páginas pra vocês compreenderem, assim, a que ponto nós estamos com relação à compreensão do positivismo, que merece todas as críticas, sem maior dúvida, mas merece uma compreensão minimamente séria, né, e comprometida. Bom, então, vamos lá, né, sobre o Lombroso, né, a grande pretensão central do Lombroso era estudar, então, traçar a causa, a causa do comportamento criminoso, né, o que que fazia, o que faz com que o sujeito pratique um crime? Chega o Lombroso na tese central que orbita em torno de toda a sua construção, que é o atavismo, como eu já expliquei pra vocês, né, o atavismo nada mais do que o sujeito reproduzir, como eu havia dito, reproduzir um defeito genético da sua geração anterior, né, então ele reproduz algo que já não, ninguém tem mais, né, como se fosse na evolução das espécies, nós viemos aí da última evolução dos macacos, seria hoje em dia alguém nascer com rabo, sujeito que nasce com rabo, então, que nasce com uma deformidade, nariz grande, olhos grandes, né, aqui testa, né, o crânio, tamanho da testa, tamanho da orelha, orelhas de abano, nariz, tamanho da mandíbula, essas pessoas ali, eles não são determinados pra praticar crimes, mas eles apresentam um atraso com relação à evolução das espécies, são seres atrasados, né, é uma ideia central de degenerescência, que fala muito a professora Vera, né, fala também o Anitua, tem lá no livro dele, é o que funda a constituição de pessoas de fato que são evoluídas e pessoas que não são. Curiosamente, o Lombroso apresenta essas características nos que ele define nos negros, negroides, e nos ocidentais, orientais, nos orientais, né, que tinham ali olhos puxados, uma afeição diferente do europeu, sobretudo do europeu italiano, né, então ali você tinha a ideia do ápice civilizatório, você tinha uma emancipação civilizatória que na ideia do Lombroso atingiu um grande ápice ali, a partir do conhecimento científico, a partir da construção, a partir do local que ele se localiza, e sobretudo das pessoas ao redor dele, né, um sujeito que é caucasiano, olha ao redor e fala assim, olha, peraí, aqui tem todo mundo branquinho, né, com uma certa afeição italiana, e tem do nada surgiu imigrante aqui, negro, surgiu uma pessoa estranha, né, e mais, a grande, isso já virou um bordão também dentro do estudo do próprio, da crinologia positivista do Lombroso, que é dizer que o Lombroso descobriu a criminalização, né, ele foi estudar, ou seja, quais são as características que determinam a criminalização, em outras palavras, né, claro, também não é uma determinação, como diz o professor Maurício, determinante, né, que isso de fato influi, né, se hoje em dia um crime pressupõe uma relação multifatorial de diversas causas, de diversos fatores que influenciam nessa, nessa, na decisão e sobretudo no processo de criminalização, não é só ser negro, você pode ser negro e ser rico, né, não é só ser rico, então assim, tem várias questões que influenciam, que vão sempre colidir umas com as outras, de tal modo que a gente não pode chegar e falar seguramente aqui, olha, basta ser X para ter Y, né, é muito mais complexo do que isso, né, basta ser tal coisa que você vai ter o resultado X em termos de política criminal, né, mas a partir de uma constatação empírica, que hoje em dia se pode fazer no Brasil com uma tranquilidade, como já fizeram aí, fez agora a defensoria recentemente, quer dizer, olha, mais pessoas negras são criminalizadas, isso dentro da lógica da criminologia crítica, isso não determina, evidentemente, um comportamento criminoso dessas pessoas, pelo contrário, determina a seletividade do sistema penal, porque esses sujeitos ali, é o grande marco da criminologia crítica, né, não se trata mais de entender o crime como um dado antológico, se trata de entender o crime como uma construção, né, se o crime significa, se a questão do crime, do comportamento criminoso, o que mais importa não é o comportamento criminoso, mas sim o processo de criminalização que incide sobre esse comportamento criminoso, tá aí a resposta, né, a gente precisaria, precisamos de bons séculos aí, décadas, séculos não, é um século, mas algumas décadas pra gente caminhar no sentido dessa resposta, né, ele fala assim, olha, peraí, né, grande ruptura da criminologia crítica central é essa, essa grande inversão, o crime não é um dado ontológico, então, o que fez o Lombroso hoje em dia, se nós enxergarmos é dizer, olha, aqui tá os fatores da criminalização, né, alguns fatores que podem incidir, né, não é uma regra absoluta, podem incidir na criminalização, como no Brasil a gente consegue demonstrar isso empiricamente com dados, dados, dados concretos, e que, portanto, o Lombroso foi estudar na cadeia, onde ele trabalhava já, era médico, médico militar e médico de penitenciária, ali passou a sua vida, literalmente, estudando sujeitos presos, cortes de sujeitos presos, órgãos de sujeitos presos, faces de sujeitos presos, tamanhos de mão, tamanho de braço, tamanho disso, tamanho daquilo, medindo com relação a crimes e criando categorias, né, e separando por categorias, determinado sujeito, determinada feição, e veja, gente, não é de uma maneira drástica e patética de dizer, sujeito tem a mão grande, é ladrão, não é isso, né, significa dizer, olha, sujeito que apresenta determinadas características, determinadas características, possui uma degenerescência, é um ser atávico, o seu atavismo não determina a prática de um crime, mas, em determinadas circunstâncias, esse sujeito pode externar o lado atrasado que possui, e ser sim um ser violento. Então, esse sujeito está mais propenso à prática de crimes e à violência do que você, branquinho, de olho verde, porque você apresenta características da sua geração, características normais, igual às minhas, e aquele sujeito ali, criminalizado, né, que está na cadeia, ele apresenta, com relação, em comparação aos soldados do exército, apresentam características atrasadas, né, atrasadas, e esse atraso não é determinante, mas é um fator que, em determinadas circunstâncias, pode sim, sem dúvida, libertar o seu lado animal, né, dizia ele, né, logo no começo ele fala das plantas, das plantas carnívoras, né, e ele está falando sobre um relato sobre isso, e para impulsionar, uma planta carnívora não fica ali o tempo inteiro, né, mordendo outras, ela precisa de um estímulo para atacar determinado ser da natureza, se pousa uma planta, ela ataca a planta, ela não sai atrás da planta o tempo inteiro, do inseto o tempo inteiro, então há algum fator, há um fator que impulsiona esse lado atávico do determinado ser humano, que possui essas características aqui, né, então esse sujeito, sobretudo, diferentemente do ponto de vista liberal, né, tecnologia clássica, esse sujeito merece aqui, os tratáveis merecem tratamento, e os não tratáveis merecem o isolamento, isolamento que depois o Garofalo chega a falar na pena de morte, tem até uma passagem que eu separei dele aqui, daqui a pouco eu leio, que é bem interessante, assim, interessante, é drástico, mas é interessante para a gente conhecer o grau que chegaram esses seres humanos. Bom, então, isso, né, esse conceito de degenerescência, né, de atavismo é fundamental para a gente entender aqui, numa passagem da professora Vera, né, que essa, como que a mesquiçagem, diz ela, iria ocupar naturalmente os andares inferiores na evolução humana, né, não por acaso, evidente, mas também, também escreveu sobre isso o Lombroso, mas tentem não vincular a um certo, um certo, um maniqueísmo, né, de maldade pura, ah, vou sentar aqui, rá, rá, né, vou fazer aqui a teoria que vai destruir a humanidade, que vai, pelo contrário, né, com uma das melhores das boas intenções, você produz os piores resultados, né, basta olhar para o lado aí, se você olhar, é, ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, aí, dando decisão a torto e a direito, é, simplesmente das mais bizarras possíveis, com uma pretensa boa vontade, né, pretensa, é, vontade de combater, combater, né, combater a corrupção, a criminalidade, né, cuidado também com esse conceito de criminalidade, toda vez que eu falo, eu lembro do professor Nilo falando isso, tá, cuidado com isso, porque não pode constituir, essa ideia de criminalidade não pode ser algo fundamental, né, o que tem que orbitar é a criminalização, porque se nós, criminosos críticos, né, entendemos de fato que a criminologia, que o comportamento criminoso, né, não interessa e que interessa de fato é a criminalização que incide sobre esse comportamento e que o comportamento criminoso é absolutamente constituído a partir de uma definição legal, né, a criminalidade é algo que simplesmente se esvazia em termos de conceito, né, o que é a criminalidade, né, o que é esse instituto que é a criminalidade, se não, criminalização, né, é disso que se trata, né, o que interessa ao sujeito criminoso e a criminalidade é esse conceito em si, se, na verdade, a gente tá falando de processos de criminalização que são movidos por vários fatores externos de política criminal, sobretudo, então, tomem cuidado também com isso e até mesmo pra dar uma boa resposta na prova aí, pode falar que foi o Nilo que falou e não o que fui eu. Bom, aqui, né, é uma coisa também que eu peguei numa aula do professor Maurício, não sei qual foi, mas ele faz um desenhozinho que virou clássico, né, do burguês e do sujeito que seria um sujeito que representa ali, cheio de tatuagem e tal, todo errado, né, o sujeito errante e o sujeito um burguêsinho de cartolo, né, seria ali uma representação do sujeito normal que detém ali, né, imagina o sujeito que pressupõe todas as virtudes da sociedade burguesa, né, que é o sujeito que quer trabalhar, que tem o objetivo de vida, estudar, ser alguém na vida, né, ser um homem de bem, pai de família, né, um sujeito respeitável, um sujeito que, né, e pasme, né, gente, isso não é uma representação ideal, isso é algo que existe na sociedade, né, em qualquer lugar do mundo, pessoas de fato que se dedicam pra vencer na vida, né, aquele vencedor, né, a figura do vencedor. Por outro lado, nós temos a figura do perdedor, né, o perdedor possui as características transviantes, né, desviantes, né, ou comportamento desviante, comportamento desviante justamente do sujeito que está fora da linha do que se espera numa sociedade burguesa, né, então assim, do que se espera de que todo mundo, é que todo mundo tenha ali, queira fazer faculdade, né, todo mundo possa, não há espaço pra, por exemplo, o sujeito que vive a vida jogando malabar no sinal. Aí você fala assim, nossa, meu filho, mas você não quer nada? Ele fala assim, não, não quero nada, quero viver com o simples que eu tenho, com muito pouco e viajar o mundo inteiro, por exemplo, viajar a América Latina pedindo dinheiro. Nossa, mas você, né, não quer ter família, não quer ter um carro, não quer ter uma casa, não tem pretensão de ser alguém na vida, né, então assim, esse é o sujeito desviante, né, e não por outras razões, né, que incide sobre ele, evidente, não que esse sujeito seja o criminoso, né, gente, isso já é um passo que você já deram, provavelmente, mas que aí, nesse sujeito, ele está mais vulnerável ao processo de criminalização, justamente pela não aderência aos padrões de vida burguês, né, não aderência a esse padrão de vida da sociedade da forma que a gente assimilou. Você não tem espaço para ser, e digo isso, vamos lá, né, com muita ressalva, dentro, julgando, né, de uma maneira extremamente equivocada, que é possível falar em liberdade dessas pessoas, né, de fato, liberdade por escolhas concretas, né, ninguém é livre para decidir, né, eu, se eu pudesse, estaria, sei lá, passando a minha quarentena no Caribe, isolado numa ilha, agora, pergunta se eu posso, né, querer eu quero, não tenho liberdade nenhuma para fazer isso, né, amanhã eu tenho que trabalhar, não é sábado, eu tenho que trabalhar, estou aqui dando aula, etc, vocês também estão aqui assistindo aula com outros objetivos, mas eu não estou nem julgando a questão da liberdade e da possibilidade concreta de realizar a sua, em qualquer plenitude, projeto de vida, mas eu quero dizer, olha, esse sujeito pelo local que ele ocupa está muito mais vulnerável, justamente por estar fora da curva do padrão que se encontra, que se determina, e assim, o Umbroso extraiu, a partir de categorias, de sujeitos concretos, soldados, militares, a figura do sujeito normal e a figura do sujeito anormal, que seria o sujeito que apresenta contornos atávicos, certo isso, gente? Alguma dúvida até agora, até o momento? Bom, silêncio, então, vou pressupor que não. Bom, isso então é uma coisa muito importante na hora de vocês reproduzirem por aí, sobretudo numa prova, que o atavismo não é, essa diferença de formação física, qualquer que seja, biopsicofísica, que seja dentro do tamanho do coração, do tamanho de uma orelha, ou seja uma questão psicológica, que não é um fator determinante, né, mas que indica o atraso e a possível delinquência, seria isso. Bom, deixa eu ver pra onde parto agora. Feito isso, né, definido essas grandes categorias, né, e assim, novamente, pra uma compreensão crítica, a criminologia da repressão, e pra uma leitura desavisada também, quando vocês estiverem muito sem nada pra fazer, que vai ser impossível chegar esse dia, né, sem nada pra ler, leiam lá o Homem Delinquente, né, mas não leiam assim, se um dia forem fazer uma crítica, ou mesmo externar alguma posição sobre o Lombroso, não leiam só a crítica, mas leiam lá o conteúdo do sujeito. E eu confesso pra vocês, gente, eu passei a vida, demorei muito pra ler o Homem Delinquente, e você passa a vida vendo a crítica ao positivismo, né, ainda mais aqui no Rio, que você tem, eu sempre estudei a professora Vera, sempre estudei o professor Nilo, né, você tem a Vera, foi uma grande, passou até hoje, né, uma grande crítica, com toda razão, ao que se extraiu, o que chegamos a partir do positivismo, aonde chegamos a partir do positivismo, né, como isso fundou a certa, como isso constituiu, colonizou o pensamento brasileiro, sobretudo na República, e como isso fez com que nós, uma raça, como a mestiçagem, como eu já reproduzi a passagem dela, né, constituiu o pior, a pior escala na evolução humana, né, na grade da evolução humana, nós somos os piores, nós somos os colonizáveis, nós somos os negros, sobretudo os piores ainda, né, então, aqui na América Latina, nós somos um povo atrasado, e algumas pessoas dentro dessa América Latina, piores ainda, né, então assim, então mais servem para o que se utiliza, né, servem como objetos, servem como seres atrasados que não podem ocupar o mesmo espaço que outros, né, um negro não poderia jamais ocupar o mesmo espaço que uma outra pessoa, não é porque é negro só, veja, não é só, não é só porque é escravo, quero dizer, mas sobretudo porque é negro, não é porque é escravo porque você não pode, mas você não pode nem se você não fosse escravo, se eu te libertar hoje, você não tem capacidade, se você hoje for um escravo liberto, um ex-escravo, e eu te der alguma coisa, você nunca vai poder ser nada, por quê? Porque infelizmente, aí você vai falar, olha só, meu amigo, infelizmente a gente não tem essa vaga pra você, sabe aquela coisa? Infelizmente você nasceu assim, então nada que você faça vai fazer com que esse seu atraso se transforme em algo evoluído, e pessoas escreveram sobre isso, né, tem um livro agora que é uma tese de doutorado, é do Luciano Góes, que é o positivismo em Nina Rodrigues, e ele externa ali tudo, né, o que é um grande marco também, da forma em que o Nina Rodrigues incorporou o positivismo lombrosiano no Brasil, tem outro marco também fundamental, não cheguei a falar sobre eles também, mas vou dar uma passada aqui, que é os discípulos lombrosos, né, os dois principais, um senador e um político, né, o Garofalo e Henrico Ferri, tem uma passagem que eu recomendo que leiam, leiam, na internet, Google, tem lá o dia em que o Henrico Ferri pisou na USP, tem lá uma certa, tipo um texto do que aconteceu, uma pessoa que, tipo um relator ali, né, que acompanhou e narrou a passagem dele no Brasil, é fenomenal a forma que o sujeito foi endossado no Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Legal da Universidade do Lácio São Francisco, então, assim, é fenomenal você ver isso, assim, é sério, de verdade, porque você vê como isso não é uma construção maquiavélica, né, sabe aquele negócio de, oh, meu Deus, tá aqui falando há uma hora sobre um cara, mas é que como essas coisas se externaram no pensamento, gente, como esteve um impacto, um impacto enorme dentro da literatura brasileira, né, o impacto enorme na Constituição da República Brasileira, o impacto enorme na escravidão brasileira e como isso foi incorporado pelos professores, como isso foi incorporado pela Nina Rodrigues, que seria ali um grande responsável pela uma pretensa fundação da maquinologia brasileira, então, assim, como isso colonizou o pensamento, né, como isso colonizou a forma em que os europeus viam o continente africano e como isso determinava políticas criminais, né, Garofalo, que foi um discípulo de Lombroso, os dois ali, né, um com uma sociologia criminal, o Ferri, e o outro com a criminologia, né, responsável por dar o nome de criminologia, seria ali o Raffaele Garofalo, né, que seria esse também italiano, que é um grande percussor ali de continuidade dos pensamentos de Lombroso, que dele também apresentou algumas controvérsias, algumas divergências, mas sobretudo trabalhou com uma lógica de política criminal, de defesa social, né, tem uma passagem dele e agora sim, que eu vou ler que é muito interessante. A gente peça desculpa pelo barulho, porque a janela aqui é bem próxima da rua e às vezes esse horário não é fácil, mas enfim, tem uma passagem que ele fala o seguinte aqui, ó, criminologia, né, ele fala, a morte será legítima sempre que o crime exprima uma anomalia psicológica permanente, que torna o criminoso incapaz para a vida social. Ou seja, quero dizer, né, tô lendo aqui, pulei trechos. Se o sujeito apresentar uma anomalia psicológica permanente, torna incapaz para a vida social. Então, esse sujeito com essa anomalia decorrente do crime praticado, é impossível que ele vive em sociedade. Esse sujeito só tem um caminho, só tem um caminho pra ele, né, o caminho é colocar ele lá em Guantano, né, e coloca o cara lá preso e morto, de preferência. Não sei se, completamente favorável ali uma aplicação de uma pena de extinção mesmo, porque isso aí a gente não vai dar conta nunca desse atraso, a gente não consegue tratar. Então, ele foi responsável em posicionar políticas criminais de defesa social, muito mais do que Lombroso. Lombroso é um cientista mesmo, né, o cientista, aquele cientista ali, né, do desenho, cientista maluco, que chegou em bons resultados, a partir de pressupostos absolutamente questionáveis e de uma metodologia absolutamente questionável também, principalmente diante do que a gente tem de marxismo. Mas pense nisso, né, como uma importância e como um sujeito que foi responsável em criar o grande, o legado. A partir do legado, o que se tocou pra frente foi aí os seus grandes, os próximos, né, quem veio depois do Lombroso foi muito mais responsável em expandir o pensamento do Lombroso, principalmente em termos de política criminal e que chegou a um ponto de extermínio, né. Sobretudo aqui, do que o Zaffaroni chama aqui na América Latina como uma instituição de sequestro, né. Aqui, de fato, a gente, a, quero dizer, né, a colonização como uma instituição de sequestro, né, você tem exatamente aqui no Brasil, a partir de uma lógica que não é lógica, né, positivista desde o início, né, mas a inserção da lógica positivista dentro do Brasil fez com que fosse possível manter a colonização, manter a escravidão, manter a diferença entre pessoas e justificar por que que tal pessoa serve pra uma coisa e outra pessoa não serve pra essa coisa, né, dizer, conforme diziam lá os gregos, né, tem gente que nasceu pra isso. Você nasceu pra ser escravo, a partir de uma outra lógica, mas você nasceu pra ser escravo pela família que pertence. Eu nasci pra ser intelectual, porque eu sou outra pessoa, eu vim de uma outra ideia, né, eu vim de uma outra família, de uma outra geração. Então, eu nasci pra pensar, você nasceu pra bater marreta, construir casa, aceite se você quiser, se você não quiser, se mate, porque, assim, nada que você fizer vai ser possível inverter essa lógica, porque não é possível. Já o Lombroso parte da lógica de constatar isso a partir de uma constatação biopsicofísica, né, biológica, física, psicológica, de que, olha, você, meu querido, apresenta atraso e não adianta. Faça o que quiser, chore, chore aqui no meu ombro, mas não adianta, porque você está literalmente atrasado com relação à sociedade civilizada. Bom, então, assim, a leitura dos outros, do Ferri e do Garofalo, também é fundamental, mas vejam, aí vamos ser pragmático, né, pragmático mesmo. Não quero aqui, já estou num reducionismo absoluto, né, bem absurdo aqui, falando por um tempo sobre um recorte do que é o positivismo criminológico, e é bem um recorte mesmo, nada assim, absolutamente profundo, porque exigiria, além de muito mais tempo, uma capacidade intelectual qual talvez eu não tenha mesmo, não tenha mesmo. Mas, do ponto de vista pragmático, compreendam primeiro, né, os primeiros, o papel de cada sujeito no desenvolvimento da criminologia positivista, né, e o que vai vir depois, numa ruptura drástica, é a criminologia norte-americana dentro do que você estuda de criminologia. Então, a próxima coisa que vocês vão estudar é a criminologia norte-americana, e aí vai começar a escola ecológica, a escola de Chicago e por aí vai, né, e até chegar na tecnologia crítica. Então, você tem esse salto enorme, mas pensem que colonizou um pouco do positivismo criminológico, colonizou a primeira, a fundação, né, a constituição da Europa enquanto Europa, né, enquanto Europa Central, colonizou o pensamento de determinar, de do nacionalsocialismo, colonizou o pensamento de muitas pessoas, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, você tem ali uma grande, como que eu vou dizer, né, você tem um cerceamento enorme de pensamento crítico, né, que você tinha servia, né, que você tinha poderia determinar sujeitos por classe, determinados por raça, né, olha, essa raça é uma raça superior, né, superioridade ariana, se funda a partir de uma lógica de que, né, olha, nós somos superiores e vocês são seres atrasados, né, lidem com isso, além de lidarem com isso, vocês vão ser, assim, algumas pessoas tão, tão atrasadas que não merecem nem a vida mais, né, então, assim, e a vida humana passou a ser absolutamente descartável, né, é claro, não é uma assimilação absoluta de um positivismo radical, né, mas de crime, em termos de criminológico, até porque dizem muito que, ah, o nazismo é positivista, né, assim, pelo contrário, né, um zero apego a uma certa, ah, existiu uma confusão enorme entre positivismo e uma forma de se enxergar a letra da lei, né, pura e simples, né, exegética, então, mas de qualquer maneira, apesar dessa confusão enorme que se parou ali sobre o nacionalsocialismo, você tinha um fundamento de uma política criminal por trás, algo que dê base a uma política criminal de segregação e de destruição de seres humanos, né, então, isso colonizou o pensamento europeu, colonizou o pensamento brasileiro e, agora chegando no texto da professora Vera, colonizou também o pensamento brasileiro até os dias de hoje, né, a forma de, ela diz, né, como eu já disse, a forma de sentir, a forma que o positivismo se expressa não é somente uma forma de constituição de pensamento criminológico, de política criminal, é uma forma de sentir o povo brasileiro, né, uma forma em como a gente se expressa isso, uma forma como a gente enxerga, uma forma, e também, assim, né, apesar das críticas que se pode fazer, da classificação em que se faz, até mesmo dentro do direito, né, de estruturas, hierarquias e classificações de seres humanos, que hoje em dia a gente leva com uma certa facilidade, categorias jurídicas, né, e tudo isso que acaba separando a figura entre o sujeito criminoso e o sujeito não criminoso, né, o sujeito que é o ser humano normal e o ser humano não normal, né, o sujeito que tem, é, o que segue um caminho de uma vida burguesa e o sujeito que não adere a esse tipo de vida, então, isso tudo constitui o que a gente tem até hoje, né, de um certo resquício, de uma eterna permanência, o que ela fala, né, o positivismo não é só um momento da história, mas é uma eterna permanência dentro do pensamento brasileiro, é, ah, sim, né, disso e repito aqui, né, essa concentração do extermínio de povos degenerados, né, que a gente tem não só os negros, né, claro, temos os indígenas que estão sobretudo massacrados, né, a Inquisição, vamos ver, né, como é curioso, no livro do professor Nilo, né, Matrizes Ibéricas, ele vai falar que a Inquisição não chegou a ter um tribunal inquisitorial no Brasil, mas que chegou a vir um inquisidor aqui, né, mas que não deu em nada, eu fico pensando, aí sou eu mesmo, né, essa é a minha interpretação, que o sujeito chegou aqui, né, e falou assim, meu Deus do céu, velho, só índio negro português estranho, cara, imagina assim, vai ter que fazer, vai ter que dizimar toda a população brasileira, imagina um cara que tá assim, tá em busca de seres absolutamente indesejáveis para a sociedade europeia no geral, sobretudo na Península Ibérica, e vem pro Brasil e se depara com índio negro e português, né, assim, de determinada estratos, de esfera social, né, ou não muito quista, em alguns casos, e aí ele chega aqui e olha aquilo ali e fala assim, nossa, se eu for fazer um tribunal da Inquisição aqui, não vai sobrar ninguém, não vai sobrar ninguém, aí o sujeito pegou o barco e voltou, né, não aguentou, porque ele, imagina assim, né, o que que é fazer um tribunal inquisitorial aqui, se for seguir a risca do que fizeram na Europa, é, simplesmente não ter que queimar todo mundo, né, porque o cara vê um índio e fala assim, um índio? Você é maluco? O que que é isso, velho? Como é que você deixa um índio trabalhar na sua obra? Como é que você deixa um negro trabalhar aqui na... como é que você deixa um cara professar uma religião africana? O que que é isso? Você é maluco? Eu falei assim, melhor eu não mexia com isso e voltou, né, mas aí o relato do livro do professor Nilo é diferente, ele só chegou aqui e voltou, né, o resto é minha, é da minha cabeça mesmo, baseado em nada, não é científico, é opinião mesmo, mas assim, né, você veja como que essa grande diferenciação, né, dá com a mesma parte o Lombroso, né, para estabelecer alguns critérios de o que é normalidade e o que representa a normalidade. Então, esse foi um grande, o grande fracasso da Inquisição no Brasil, pode ser que seja isso, e é a minha hipótese, que é só uma hipótese. O que mais que eu posso dizer aqui em breve, síntese? Ah, e aí aqui também é uma passagem que a professora Vera, isso tá no livro de manual dela, né, manualzinho, introdução à criminologia, e que também é um fato histórico, né, tá lá nos sertões, no Euclides da Cunha, né, também é um livro que, assim, a gente leu na escola, né, eu acredito que eu li, alguns tenham li, eu li na escola, mas muito, eu li na escola pública a vida toda, então, a gente não tinha ali, eu não tinha ali contato com literatura, não, isso aí foi sonho, na escola pública, imagina o kit gay, imagina kit gay na escola, não tinha livro, velho, não tinha livro, não tinha, eu tinha livro do meu colega, eu pegava um livro, o esquema era, encapa o livro, e aí quando você entrega no final do ano, você entrega o livro, e aí o próximo coleguinha, se tiver dinheiro, se tiver dinheiro para encapar o livro, ele encapava diferente, porque às vezes era uma menina, né, e tem aquele negócio, né, super machista ali, né, mas, ah, não, de coraçãozinho, né, não, o coraçãozinho não é para menino, aí você encapava de azul o negócio, né, aí, mas, entende assim, é, não tem livro, aí tem kit gay na escola, é, assim, é, onde nós chegamos, né, pessoal, onde, onde nós chegamos, em que ponto, onde o ônibus parou aí, que eu não desci antes, né, deveria ter descido antes, a gente está no apocalipse das ideias, né, enfim, e não sei, eu fiquei tão nervoso agora que eu nem sei por que que eu falei da, de ter estudado em escola pública e, ah, eu li de Zacunha, Sertones, né, por acaso eu li o livro lá, porque tive uma aula ali de literatura, né, e aí a professora passava, né, aquele machado de Assis ali, muito mal, passava ali e, por acaso, Sertones, eu li alguma coisa, e era um livro muito chato, né, no início, aquela coisa, depois eu li de novo, e aí com a outra leitura foi uma coisa muito mais tranquila, assim, né, apesar de ter uma primeira parte ali, da descrição, né, de como era, Nordeste ali e tal, mas, enfim, a grande passagem interessante do livro é justamente que me mandaram a cabeça do Antônio Conselheiro pra estudar, pra ser estudada, né, e assim como o Lampião também foi, né, então você estudava o crânio do sujeito pra extrair dali, pra extrair dali a genética de todo mal, como, né, o próprio Lombroso deixou o corpo pra estudo, deixou o corpo, né, assim, deixou o corpo, foi assim, estudem o meu corpo pra ver o que vocês tiram daí, porque a partir dessa análise física, nesse caso, que sobra, né, e biológico, você vai conseguir, talvez, extrair alguma conclusão que seja, possa ser o último paciência, né, e foi esse o pensamento dele, e assim como fizeram nessa, na formação, enfim, na continuidade do progresso da República Brasileira, então isso não foi uma sonho, ilusão, né, não foi viagem, né, não é uma coisa, é uma coisa séria que atingiu o país e que atinge até hoje, né, então a constituição do positivismo enquanto ciência é importante pra ser analisada por essas razões, né, sobretudo sobre o ponto de vista de quem quer ter a pretensão de criticar, né, sobretudo quem quer ter um ponto de vista de apresentar alguma crítica concreta ao que se constituiu enquanto ali de escola positivista. Enfim, gente, falei muito, breve síntese mesmo aqui, essa é uma aula que eu tenho preparada aqui de positivismo, dou, geralmente pra graduação, fiz algumas alterações aqui com relação a algumas outras coisas que eu levantei recentemente, que eu vim estudando, e é um eterno tema que, assim, confesso que é evidente que não tenho uma pretensão de chegar aqui e estabelecer algo como se fosse dado um conhecimento meu dado sobre criminologia positivista, é o que eu também estou em eterno desenvolvimento e em estudo, né, agora, no mês passado, tive uma aula da professora Vera no mestrado e foi sobre positivismo, ali você tem uma outra coisa, uma outra carga de leitura, né, e a gente estudou, enfim, coisas que a gente, eu não tive, não tinha tido nenhum contato até então, então, é um eterno progresso, né, um eterno progresso, então, peço desculpa qualquer erro, equívoco que tenha feito aqui, é, mas, como dica, de fato, estabeleço essa primeira coisa, né, primeira, leiam, 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 leiam a criminologia da repressão, é, já falei, eu falo publicamente mesmo, acredito que o Juarez não vai se importar, que é de fazer uma pirataria do livro dele, um compra, os outros compartilham, pelo nome de Deus, né, ninguém tem livro pra ficar pagando 80 reais em livro, né, se não é, não é pra todo mundo, né, quem puder, compra, evidentemente, né, quem vai fazer isso, não precisa de aviso, agora, quem não puder, compartilhe também com os amigos, é só assim que a gente vai conseguir, de fato, estabelecer um crescimento a partir do pouco, né, e, no mais, é uma aula curta, uma hora, e dessa aula pronta que eu tenho aqui, sobre positivismo, peço desculpa, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento também, abro aí pra perguntas. E obrigado, obrigado aí pela presença de todos e todas. Professor, nós que agradecemos, mas eu fiquei com uma dúvida. Diga. O senhor falou lá que o atavismo, ele não se confunde com a questão biopsicosocial, né, biopsicofísica, porém, como é que se identifica? Não, vamos lá, não foi isso que eu quis dizer. O atavismo, o atavismo é uma extração, não que se confunda, não que não se confunda, né, porque, assim, se confunde em partes, né, claro. O atavismo é a representação de uma de uma degenerescência de uma geração anterior, que se reproduz numa geração atual, né, ou seja, alguém nascer com algum atraso. Isso, claro, retrata mesmo, retrata uma análise biológica e física, sem dúvida, né. Psicológica, talvez também, né, mas aí, lógico, você poderia ter alguns parâmetros para tentar traçar isso. Então, é só, assim, você está correto, você está correto, assim, peço até desculpa se tenha passado isso, mas isso, de fato, apresenta uma correlação entre uma análise do atavismo a partir de características biopsicofísicas. Ou seja, o atavismo representa exatamente essa, ou seja, a análise biopsicofísica é feita em características atávicas de um ser humano, né. Então, ser humano que nasceu com a orelha enorme. Esse sujeito não está determinado a ser um estelionatário. Ele está possivelmente inclinado, pelas características que possui, a o que chamariam de delinquência na época, né, ou seja, há um certo perigosismo, né, há uma certa tendência criminógena nesse sujeito, né. Então, esse sujeito, por apresentar características atávicas, biopsicofísicas constatadas a partir de um critério biopsicofísico, melhor dizendo, né, a partir de um critério físico, biológico, psicológico, esse sujeito apresenta, não é físico, né, no caso do lombroso, físico e biológico, né. Então, apresenta características que não condicionam necessariamente, mas possibilitam que apresentam uma certa determinação, não direto à criminalidade, mas uma determinação a um estado de periculosidade que, por exemplo, quem nasceu normal não vai ter, não possuir. Então, você está correto. Mas peço até desculpa ter reproduzido isso de uma maneira, às vezes, rápida, mas o seu raciocínio, antes das minhas respostas, já estava, já estava correto. Tá ótimo, obrigado. Professor, por favor, não sei se eu estou um pouco confuso, mas, assim, a relação do positivismo, da criminologia, por exemplo, você falou bastante do lombroso e tal, mas temos outros positivistas, como o Adam Smith, por exemplo, e também a relação, como você falou, do biofísico, né, podia ser fatores pré-determinantes ao sujeito ser um criminoso. A relação dessa linha de positivismo entre um autor e outro e também com o preconceito, né, porque nós percebemos que no século XVIII, XIX, tinha uma grande demanda de escravos, enfim, então poderia ter uma relação. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, por favor. Maravilha, cara, esse a gente pergunta também. Vamos lá, dois pontos, né. Primeiro que há aqui uma certa correlação, claro, entre o positivismo jurídico e o positivismo criminológico. Aqui você tem uma pretensão de produção, como eu falei, primeiro, de universalidade, né, um certo, uma neutralidade axiomática, axiológica e uma necessidade de exprimir, peraí, travou aqui, voltou, uma objetividade, né. Então, essas premissas fundamentais que regem o positivismo, né, causalidade, a relação de determinadas de causas, a universalidade do conhecimento, objetificação, né, objetividade, extrair do objeto aquelas características constatáveis empiricamente, né, a partir de uma análise, sobretudo laboratorial, sentar, pegar a lupa e olhar e falar assim, olha, isso aqui é isso, né, e é isso aqui, tá aqui o resultado concreto da ciência, né. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, sem dúvida, há uma certa correlação, né, o que se faz é, a partir do positivismo criminológico, é trazer isso por uma questão quase que, eu diria acidental, onde é acidental, o sujeito se debruçou sobre isso, do Lombroso, né, de estudar sujeitos presos, né, soldados e sujeitos presos, numa penitenciária. Então, essa trazer essa, algo que era fundante da europa da época, algo que era relevante da europa da época, e sobretudo da influência darwinista, do Lombroso, né, de chegar e falar, olha, aqui o Darwin trouxe a causa da humanidade. Então, agora eu vou trazer a causa da delinquência. Então, vou ter como base isso daqui, mais isso daqui, que é o positivismo criminológico, positivismo geral jurídico, né, e extrair aqui um positivismo criminológico. Esse é um primeiro ponto, né. Agora, com relação ao racismo, sem nenhuma dúvida, né, como eu disse que a professora, a professora Vera muito fala isso, né, como isso, né, e eu cheguei a dizer um pouco no final, como isso foi fator absolutamente determinante pra extrair dessas raças, como já dizia o Lombroso, né, negróides e orientais, né, negróides, negros, né, negros e orientais, são sujeitos que apresentam características, por evidente, absolutamente dissociada, daqueles sujeitos que estão centralizados na Europa, né, numa Europa que, como eu disse, né, se entendia como o ápice da civilização. Se você tá no ápice da civilização, né, se você olhou pro lado, tá todo mundo bonito, todo mundo de olho verde, né, exemplo, E surgiu um sujeito negro Que você fala assim, opa, peraí, né, peraí, o que é esse sujeito aqui, peraí, esse sujeito aqui tá muito diferente, é muito diferente de nós, né, fisicamente muito diferente de nós. Então, há algo nele, há algo nele, que o fez completamente diferente de nós, e mais, a partir da constatação das pessoas presas, chegou Lombroso a essa conclusão. Olha, tem muito negro preso, tem muito imigrante preso, curiosamente, né, isso assim, que eu quero dizer, o contrário, vou inverter a lógica. Tem muita gente presa, curiosamente, negros e imigrantes, estrangeiros, evidentemente, diferente do que se produz do ápice da civilização europeia. E você vai estudar essas pessoas, negros e imigrantes, né, e você vai ver, obviamente, vai extrair deles características, ápices também diversas do que se tinha na Europa, né, do padrão europeu de beleza, né, de beleza mesmo, de estatura, estrutura, de rosto, de qualquer coisa. Então, a partir dessa comparação, começou-se a extrair esses pontos diferentes, que, claro, né, você tá incorreto, fundou uma ideia, principalmente aqui na América Latina, de uma segregação absoluta e de fundamentação de políticas criminais direcionadas para determinadas pessoas, sobretudo esse tipo de pessoas, né. Ou seja, pessoas que apresentam características atávicas. Quem? Quem? Negros, imigrantes, africanos, indígenas, né. O próprio Nina Rodrigues, né, leiam o Luciano Góes, recomendo muito, né, quem não for ler o Nina Rodrigues, é responsabilidade... O livro do Nina Rodrigues é responsabilidade penal... Não lembro, gente, peço desculpa, mas procure o livro, é responsabilidade penal e não sei o quê, alguma coisa assim. É um livro que também, assim, eu não li ele todo, confesso, não li todo, mas eu li algumas passagens. É um livro, assim, é um pouco... É aquela constatação, né, um pouco drástica, né, um sujeito negro que conseguiu assimilar, a partir da ciência, um racismo com uma tranquilidade, 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 falar, olha, é de fato mesmo. Esses sujeitos aqui nasceram para isso, né. Há uma superioridade de determinados setores da sociedade, né, de determinados grupos que constituem a sociedade. Isso facilmente justificou todo, todo, um processo de escravidão, não só no Brasil, né. Mas, veja, não é um dado periférico, é óbvio que não é um dado periférico, né. É um dado central, que você consegue justificar o massacre de seres humanos com uma tranquilidade enorme, assim mesmo na Segunda Guerra Mundial, né. Você consegue criar um critério biológico, biopsicofísico para dizer, você é menor do que eu, eu sou... E voltando a isso, né, há sempre uma necessidade aqui, agora, qual que é a questão, né. O racismo passou a ser entregado, entregue, né, passou a ser entregue como ciência, como ser um dado que se, olha, a ciência apresentou resultados. Pare a humanidade. A ciência tem um resultado concreto aqui, que é, negro é inferior. É inferior aos brancos, por exemplo, né. Esses aqui não têm capacidade de exercer determinadas atividades. Não tem. Só outro setor tem. Quem não tem características atrasadas e atávicas, né, esse sujeito não tem essa capacidade. Por não ter essa capacidade, é evidente que ele não serve para ocupar determinados espaços, né. E assim por diante, né. Assim se justifica essa instituição de sequestro, né, que não foi só a colonização, foi o processo de colonização que dura até hoje, sem dúvida, né. Se você olhar aí, nós ainda vivemos com uma cabeça de, olhando para fora, né. A gente vai estudar alemão. A gente não estuda espanhol, né. Espanhol aqui do lado, argentino aqui do lado, né. A gente estuda alemão. Alemão. A gente estuda inglês. A gente estuda o francês, né. A gente vai lá nos fazer o pós-graduação lá na... Não que eles não tenham nada para nós. É óbvio que tem, né. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É evidente. Mas nós, sobretudo no Brasil, e quem viaja na América Latina sabe como é complicado ser brasileiro na América Latina. Porque parece que, de fato, nós chegando num país, qualquer país latino, somos o estrangeiro brabo, né. Estrangeirão, assim, é quase que um gringo mesmo. Porque, primeiro que você não fala espanhol, já começa por aí, né. Você chega ali e num país vizinho você não fala a língua do país de vizinho. Você vai estudar, o sujeito não vai estudar autores da criminologia latino-americana, né. Tem o Massimo Sosso, é um puta autor, né. Ninguém estuda, né. Assim, poucos conhecem. Claro, dentro da crítica muita gente conhece. Mas se você pegar aí, por exemplo, em termos de manuais, em termos de graduação, em termos do que se estuda em pesquisa criminológica, um sujeito está produzindo muito conhecimento porque a gente conhece. Ou pouca gente dá ideia, dá atenção, né. E assim tantos outros, né. Assim tantos outros e outras. Então, assim, é isso, sem dúvida, constitui. E aí está a crítica da professora Vera. Constitui, sem dúvida, uma forma de saber específico, né. Uma forma em que a gente aderiu, sobretudo no processo da Constituição da República, né. Da Constituição, da República, não. Da Constituição, esse processo de, enfim, forma de tratamento de seres humanos, né. E, sem dúvida, eu justifico o massacre, a escravidão. Foi uma grande ferramenta para isso. Uma grande ferramenta para isso. E, como eu disse, não é viagem, não é sonho, não é ilusão. É documento. É história, né. É história das ciências sociais, no geral, em grupo geral. Essa parte da história das ciências sociais no Brasil aqui, né. E, como isso se deu, a forma que se deu, a influência que se deu, né. Então, eu espero ter respondido aí os seus questionamentos. Show, cara. Maravilha. Mais alguém tem alguma dúvida, meus queridos e queridas? Professor, eu quero agradecer aqui. Uma excelente aula. E, assim, como sempre, né. O senhor já deu aula para nós outras vezes aí. Mais uma vez, eu quero agradecer pela brilhante aula e muito obrigado. Muito bem. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Eu vou dar um discurso final aqui, então, né. Que aí a gente, eu acho, pode encerrar, né. Adílio, né. Bom, agradeço muitas palavras. Fico, de fato, muito contente de estar aqui. Nós vamos ter outro encontro em breve também sobre teoria do erro. E também que agora é uma outra parte também que eu gosto bastante, né. Que é a dogmática e que, assim, estudem criminologia, mas não ignorem a dogmática, né. O que a gente tem é isso aí, né. A gente tem isso aí. É a ferramenta de contenção do poder punitivo. Então, a gente tem que estudar e tem que saber, né. Mas, enfim, sobre a aula de hoje, gente, o positivismo é absolutamente fundamental, né. É uma grande, como eu falei, um certo tratamento um pouco de deboche com relação ao que construiu a partir do, principalmente do que Lombroso constituiu. Então, não caia um pouco nessa também. Mas, por uma análise instrumental, também saibam onde, o que vão estudar, né. Novamente, sendo de forma absolutamente pragmática, leiam o livro do Juarez. Vai ser algo que vai, sem dúvida, deve estar na biografia, pelo menos o Juarez Cirino, né. Da DP de São Paulo. Então, eu acho assim, pensem nisso como um autor que vai guiar o pensamento crítico de vocês. Não só agora, mas pro resto da vida, né. O Juarez está vivinho, né, e produzindo. Mas, tenho certeza que o pensamento dele vai perdurar por muitos anos. E não só ele, né. Assim como o professor Maurício, que também é um grande... Um grande crítico, sobretudo do positivismo, é uma pessoa que se dedica muito tempo a esse tema. Então, gente, agradeço muito mesmo, de verdade, de coração, a todo mundo que está aqui. Nessa sexta-feira à noite, né. Todo mundo em casa, que bom. Que bom, nós estamos furando a quarentena. Quem não está aqui, está furando a quarentena. Então, assim, vou levar isso em consideração. Está furando a quarentena, já acha que acabou. Achou a cura. No Rio de Janeiro, já acharam, né. Mas eu não estou no Rio. Estou no interior do Rio. Então, aqui, a cura não chegou ainda. Mas, no Rio, está rolando até praia. Está tendo praia, normal, tranquilo. Então, é isso, gente. Agradeço muito a atenção de todos e todas, cara. De verdade.